Cadê Henrique? Cadê Henrique? Ó, tava tendo muita dificuldade em colocar os vídeos no YouTube por causa da rádio, velho. A rádio dos carros tava dando copyright, velho. Tava bloqueando meus vídeos em alguns canais. Aí, o que é que eu fiz? Coloquei a minha própria música aqui, ó. Dá pra ouvir, ó. Ae! Essa rádio aí agora vai tocar. Nop! Tá bom lupa, ó. Ó, ó, ó. Eu quero mudar o copyright Agora não sei que eu vou mudar o copyright O som agora tá... a rádio tá baixa Deixa eu aumentar mais Não dá pra ouvir nada Agora pode Bora fazer a missão aqui do OG Gostou Henrique Agora eu mudei a bunda E quer saber? Vai se fuder cara Eu não ligo porque você ouviu não Eu não sou manja bunda de ninguém cara Sua puta Me demitiu Oh oh, qual foi Lou? E eu sou Gangster mano E não manja bunda Essa que é a boa Com certeza mano Escuta cara Se eu vou ser preso de novo mano Antes eu preciso de uma grande festa Uma última chance cara De ser ouvido Oh beleza E qual é o plano? Bom eu vou voltar pra Grove Street E pegar aqueles seus sons fantásticos Bombásticos Beleza então O que você quer que eu faça? E eu quero que você fique pronto pra festa cara Pra pegar a mulherada Saca? Ok E vê se pega umas mulher gostosa mano Tá ligado qual é né? Aquelas de biquinho assim nos vídeos mano Rebola no paredão Tá ligado? É isso aí irmão Que legal que eu sou E aparece a mão Quando eu escutar um desbagaçado no palco É isso aí Tá ligado mano? Tem hora que aparece É o Chrome aqui de pobre Tá ligado? Sim beleza Acabou a missão Essa missão aí gente Valeu Vamos pra próxima A gente fica pra aqui Vamos fazer então A do C cortado no meio né? Aumentar meu tamanho O que é chato velho Aumentar aqui Esse tamanho aqui Tá de boa Deixa eu aqui no cantinho Aqui embaixo Aê Mais Assim Você tá de boa? Aê Pronto Travou tudo aqui Calmou Travar meu PC Meu PC trava Pronto Bem certinho Aqui você tá bom É Cara esse carro Que esse carro é top This is a song Ah essa rádio não Essa rádio Agora dá vontade de ficar só na rádio Ei Carl Johnson CJ Vem aqui um minuto garoto Cara tinha todos os restaurantes pra ir Ele foi logo no título policial Ei ô cuzão Deixa ele sentar aí Você finalmente encontrou tempo pra me visitar Cara eu tive ocupado Eu tive que enterrar minha mãe mano Pra mim isso soa só como uma desculpa de merda O oficial Polanski acha que você tá tentando ferrar a gente Carl Você tem que entender isso Você nos pertence Você é nosso Podemos até cagar em você Que você irá achar que é o próprio Deus Que cagou em você Entendeu? É melhor ter entendido porra É melhor mesmo Hora de começar a trabalhar CJ Tem um cara escondido pela cidade Pegou um endereço aí Polanski Outro cara de gang Viciado Assassino de policiais exatamente como você Não gostamos dele e ele não gosta de nós Você não mata Tem que garantir que ele nunca mais deixe sua vizinhança Eu que seja num caixão Cai fora daqui Vai ser ele igual a mim porque os caras não me matam também né pô É porque eles me amam pô Já que é os policial que pediu então eu não vou no carro deles Tá de graça aqui né Ainda vou botar um rap Ah Ah mano Que é isso Não pega rap então eu vou no meu Nem o meu tá pegando agora Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu vou matar o cara Matou! Espera ai, acabou a mosca Pega ai Vamos olhar o Tavi Eu vou rampar um Vou rampar um Vou comer aqui não Vou ter aqui que não falo Vem em minha casa e joga molotov Tô com janelas Valeu Eu acho que esses cara não vai deixar eu jogar o molotov Vem em minha casa e joga molotov Então deixa eu acabar logo Tô vazia Agora tô livre Pega aqui a pistolinha Toma aqui ó, primeiro Como é que eu miro? Não dá pra mirar É... Oxi Como é que ele ensinou a mirar? Eu não li velho O tutorial Meu Deus do céu velho Meu Deus cara Oh meu filho Calma Agora E E segura Não E troca de arma Pô Ó Botão direito Acho que eu tenho que tá perto Aperta E e segura Aperta e segura Aaaaaaah Aperta e segura Aperta Meu pai Peraí filho Eu vou rolar Vai acabar velho Não vai, não é, não é Eu acho que tem uns que eu tenho que jogar fraco Peraí Melhor jogar perto que eu garanto, né? É isso Quase que eu acabo com as molotov Você viu que não foi Falta de tentativa, né, cara Ah, mentira, mentira, mentira Eu vou morrer Cutscene, me salvou A fumaça está me sufocando Vou morrer? É isso Eu não morri Vou andar armado Que aqui deve ter gente, né Ou é só eu Ah, um instinto Eu vou andar com a fumaça Para a janela filha, tá parecendo um Homem-Aranha aqui, pô. Acho que eu não pego fogo, acho ainda. Ah não, pego, pego. Tá de trás filha. É isso. Não era para estar aqui, né filha? Onde você está na casa de traficante? Era para morrer. Bora, olha. Agora que eu vou apagando. Sem pânico, eu que estou com pânico. Apaga. Onde era a escada, meu Deus? Era aqui? Era aqui, era aqui. Vem, mulher. Vem, mulher. Depressa. Apague, apague. Vai, fogo. Mais rápido, fogo. Vai lá para o fogo aqui ser mais rápido. Acho que é por aqui, Sofia. Eu acho que era aqui, viu? É aqui mesmo, é aqui mesmo. Tá limpo, tá limpo. Bora. Meu carro aqui, não é meu carro. Não, esse daqui está mais novo. Oxi, 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 oxi. Eu deixei a garota, mole, burra. Era para me seguir, ô. É para pegar na mão, é? Tá vindo? Aqui, filha, ó. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Ó, anda direitinha. Acho que tem que limpar a visão dela. Vem para cá, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Isso. Saiu agora? O que é isso? Ah, pô, essa é da minha namorada. Com certeza. Ai, gata, você está muito abalada. Você quer que eu te leve para cá? É daí, que dá. Por favor, obrigada. Elas nascem daí, pô. Puta merda. O que você estava fazendo no bairro dos vagos? Não gosto de viver perigosamente. Você é o CJ, certo? Como é que você me conhece? Ah, todos da quebrada conhecem você e seu irmão. Pensei que você tivesse fugido. Eu nunca fugi, beleza? Eu só precisava sair dessa merda. Eu vou ter no Buscapic GTA. Qual o seu nome? Denise. Denise Robbins. Ligue para mim em qualquer hora. Podemos sair. Ou algo assim. É, eu gostaria disso. Ok, vejo você mais tarde, CJ. A música bate, viu? Eita, eu nem ouvi a conversa. E a música parou, beleza. Vou salvar, né? Lógico. Vou salvar aqui para recuperar a vida logo, né? Eu não vou rir ali tudo calculado. O lado. Tá aí, recupera e vira. Sabe? Fala aí, suíte. Nós temos um problema. Algum idiota viciado otário está distribuindo droga para os moleques da Grover. Como é que é? Quem? Dê uma checada. Eles estão comprando essa merda no Parque Gleam. Eles sabem que a vizinhança já disse. Agora está escondido com seus novos amigos balas. Uma merda, velho. Como é que a gente pega ele? Chegou a hora de tu mostrar que tu voltou, CJ. Você vai fuder com o Parque Gleam. E aquele preto taidô, filho da puta, vai ficar perforado e vai acabar aparecendo. Parque Gleam é uma pessoa? Estou indo pegar você. Não, porra. Esse trabalho é seu, CJ. Você é preciso de uma arma. Vá ao Amuninja e pegue o negócio bem quente. Eu vou. É agora? Eu acho que eu tenho que pegar aqui, né? Essa missão aqui, né? Ah, 20 horas e seis, mano. Deixa eu ver se eu já consigo pegar a gente. É, sabe? Pera aí. Não. Como é que faz a hora mesmo? Eu acho que é salvando. Salvar aqui até dar 20 horas. 14. 20, é isso. Pera aí, eu tenho que ir na Amunation antes ou depois, velho? E aí, CJ. Fala aí, DJ. E aí, Louk? Mano, a festa tá bombando. Um monte de puta louca aqui dentro de casa. E aí, você vai vir ou não, chato? Ah, eu não sei, mano. Eu tenho alguns planos pra essa noite. É que sabe, cara. Aconteceu um desastre. Eu não vou cantar porque meu microfone tá quebrado. Ah, ok, ok. Eu vou dar uma passada aí. E aí, mano? Eu faço essa OG primeiro. Ó, eu vou lá ajudar o menininho. E vou comprar munição. Porque eu acho que eu tenho que comprar antes de fazer essa missão, velho. Eu tenho aqui na Amunation. Como é que eu faço? Como é que eu tiro isso aqui, velho? Da frente. Essa Amunation aqui é daquele cara lá, velho. Só tem uma arma. Vale nem a pena. Não tem nenhuma outra. Emity. Mano, eu vou aqui. Eu acho que a gente vai dizer onde é que é a minha Amunation, velho. Ah, é a festa do cara aqui, porra. Pensei que a merda do microfone tava quebrada. É, qual é, amigo? E aí, Ryder? Aí, os caras tão tudo lá atrás, mano. Bem longe dessa música irritante. Porra, mano, tô curioso. Qual é? O cara canta bem. Porra, as músicas desse bicho é tudo ruim, velho. E aí, cara, por que a gente tem um trabalho, mano? É isso aí. E aí, caras? E aí, qual foi, mano? Então tu tá de volta na área, hein? Claro, porra. Tu é um assassino nato. O que ele tem que eu não tenho, hã? Do que cê tá falando, nega? Relaxa, mano, relaxa. Aí, firma. A gangue dos balas tão vindo aqui. Eles vão colar aqui agora. Parece que colocamos os balas contra a parede, hein? Aí, CJ, bora lá. E a Grove Street? Bora, agora. E eu esqueci, eu não sabia que tinha que comprar arma. Merda, vou buscar alguns manos. Vou de arma silenciada, velho. Ok, pegue alguns carros e bloqueie a rua. O resto vocês já sabem. Eu acho que eles devem dar arma pra gente, mano. A arma aqui a gente tem de monte, né, velho? É, os caras... Aí, eu dei, eu dei, eu dei. Ah, essa daqui, essa daqui ficou boa. Olha lá, vou lá. Vou atirar aqui, que é o glitch, né? Esse cara passou da barricada, aí, pô! Bota a cabecinha, bota... Vou botar aquele ali, ó. Cuidado com a minha backa! Pô, os caras são muito bons, velho! Pô, os caras são muito bons, né? Ei, olha pra cima! Tem mais nego na ponte! Pera aí, pera aí. Eu tenho que voltar pra trás, né, tia? Vou botar aqui. Ah, pô! Pô, um na perna, morre! Tá bom! Eita, beco! Calma, calma, calma! Deixa eu voltar pra minha posição aqui, pô! Minha posição é aqui! Calma, calma! Calma, 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 calma! Ai, droga, esquecei demais, velho. E aí, peraí, dá meu olho. 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 E aí...